Pensa em mim, 24 horas, porque? Fala de mim Pensa em mim, 24 horas, porque? Fala de mim Pensa em mim, fala de mim Pensa em mim, fala de mim Só sabe meu primeiro nome E achar que me conhece a leste Põe no seu lugar, se torne o nosso e-mail Pai, caia, caia, caia Pai, caia, 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 caia do meu lado Ainda vou se matar, parando de se matar Com mim, fica maluco Até para o tempo Quando eu mando encolgadinho Postando o meu talento Pensa em mim, fica maluco Pensa em mim, fica maluco Pensa em mim, fica maluco Para tudo Pego no caça, com a unha de acorel Ou mandado a safadinha Eu já descobri seu truque pra saber Pensa em mim, aqui Não sai do meu peixe Pensa em mim, pensa em mim Quando eu tenho medo, eu tenho Pensa em mim, só agonia Fala de mim, pensa em mim Pensa em 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 mim, pensa em mim Fala de mim, pensa em mim, 24 horas Fala de mim, pensa em mim, fala de mim Só sabe meu primeiro nome e acha que me conhece Pode ser o lugar nesse tom e o nosso imóvel Mas carinha ser a bola, passando o meu lado Ainda por cima, pago, olhando de cima O bovinho fica maluco, até para todo o tempo Quando eu mando empolgadinho, mostrando o meu tempo Quando eu mando empolgadinho, mostrando o meu tempo Quando eu mando empolgadinho, mostrando o meu tempo Eu pego no conto com a unha decorada Ou mando dançar pra quem é Já descobri seu truque pra saber Não vim aqui, não sei o meu pés e me ar Tu, 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 não tem noção Fala de mim, pensa em mim, 24 horas Fala de mim, pensa em mim, 24 horas Fala de mim, pensa em mim, 24 horas